Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Moradores de Teresina, capital do Piauí, serão beneficiados com a continuidade de obras de saneamento básico em bairros populares. A novidade foi anunciada hoje pelo presidente Michel Temer e pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldi. Os termos aditivos foram assinados pelo presidente da República, Michel Temer, o ministro das Cidades, o presidente da Caixa Econômica Federal e o prefeito de Teresina. São R$ 78,5 milhões para obras de saneamento na capital do Piauí. São investimentos do governo federal para ampliação, recuperação e, fundamentalmente, para a melhoria de vida dos cidadãos e cidadãs de Teresina, do Piauí, deputado Heráclito, para que a gente possa resgatar a economia, recuperar a economia, gerar empregos com esses investimentos, porque são obras que vão ter trabalhadores e trabalhadoras e, é claro, fazer com que os brasileiros tenham uma melhor renda. Tem essa percepção de que o nosso olhar está por todos os estados brasileiros, mas, especialmente, por cada família que tem pedido muito para que nós possamos cuidar dos investimentos, para que a gente gere emprego, promova renda e celebre o sonho da moradia. Mas cuidamos também, é claro, depois que a moradia está lá colocada, para que ela possa ser com muita qualidade para as famílias brasileiras. O presidente Michel Temer destacou que esses recursos fazem parte de um esforço do governo federal de fortalecer as parcerias com estados e municípios. Nós, desde o primeiro momento, nós pregamos muito a necessidade de um reforço da federação brasileira. Quer dizer, não fazer apenas o que até pouco tempo se fazia, uma espécie de federação de fachada. Nós temos que prestigiar os estados e os municípios e foi o que fizemos ao longo do tempo. A união só será forte se estados e, particularmente, municípios forem fortes. Então, nós temos que prestigiar os municípios. O Ministério da Segurança Pública deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra a pedofilia no país. Cerca de 2.600 policiais civis cumprem quase 580 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Até agora, foram 132 presos. Essa operação integrada com a Polícia Civil sucede a uma outra ação integrada que envolveu todas as polícias militares do Brasil, um efetivo total de 100 mil homens e mulheres, que foi a segunda operação Tiradentes. Essa operação Tiradentes, ela realizou aproximadamente 350 mil abordagens, deteve 5 mil pessoas em flagrantes e, como ela foi desenvolvida pelas polícias militares e também pelos corpos de bombeiros, aproximadamente 1.500 pessoas foram salvas em sinistros diversos. Isso representa um avanço naquilo que nós temos defendido, que é a integração entre as polícias, a integração entre operação, a integração entre inteligência. Durante a coletiva, o ministro falou ainda sobre a aprovação no Senado Federal do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e os benefícios que isso trará à sociedade. Esse é, sem sombra de dúvida, o maior passo dado no sentido de termos um Sistema Nacional de Segurança Pública desde a Constituição de 1988. O SUSP, que em breve será sancionado pelo Presidente da República, e nós vamos imediatamente iniciar a sua construção, ele integra a União, os Estados e todos os municípios dentro de uma arquitetura e de um sistema de segurança. Além disso, promove a integração, o planejamento nas áreas de operações e inteligência, mas determina que todas as informações sejam produzidas tecnicamente, consensualmente, e nós passamos a ter, pela primeira vez, na nossa história, um sistema que venha a produzir estatísticas, dados e informações na área de segurança, possibilitando, inclusive, o desenvolvimento, pela primeira vez, de um plano nacional de segurança pública e defesa. O Brasil terá a maior produção de café da história. É o que mostra o segundo levantamento da safra 2018, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Serão 58 milhões de sacas de 60 quilos. O crescimento deve ser de mais de 29% em relação à última safra. De acordo com o estudo, o bom resultado se deve, em parte, às boas condições climáticas. O maior estado produtor é Minas Gerais, com 30 milhões de sacas. Mais de 13 milhões e 900 mil pessoas vão receber o benefício do Bolsa Família deste mês. O dinheiro pode ser sacado a partir de hoje. O valor repassado é de mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E o valor médio do benefício para cada família é de pouco mais de 178 reais. Mais de 254 mil e 550 novas famílias e o Bolsa Família permanece zerado. Para saber a data de pagamento de cada mês, basta acessar a página oficial do Bolsa Família no Facebook. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR.